O que é que diz? Bora! Ação! Estás bem? Estou muito bem. Estou ótimo. Como foi hoje? Olha, foi muito giro. Estive com a Joana, não sabias? É? Olha que bom. Como é que ela está? Está bem. Vamos ao pé do braço. Vamos lançar aos cheados. Vemos uma faltinha. A linha baixa também. Foi muito giro. Por acaso já tinha... O que é? É a pintura. A parte. O que é isto? O que é isto aqui? São técnicas de papá. Por acaso gosto muito, sabes? Acho que vou começar a aplicar isto nas minhas pinturas. Gosto mesmo. É assim contemporâneo. Que ventura para ver... Tem tempo que você está foizada? Pode ver se está ficando... Ou seja, tem tempo que você está ficando. Escoado por si. Ou seja, tem tempo que você está ficando. Que você está ficando sentado. Escoado.